Meu boa noite. Bem, doutor Vavá, ele, eu não vou dizer que começou a militar na política no primeiro mandato de doutor Flávio Nobrega, que ele já militava, eu cheguei pro Surubim, ele já fazia algum, desenvolvia um cargo já na gestão do então prefeito José Arruda, enfim, tem uma militância política partidária em Surubim há um bom tempo. Eu acredito que deva ter começado, talvez, quando o Vertentuleira ainda pertencia a Surubim. Mas doutor Vavá se candidatou a primeira vez quando doutor Flávio Nobrega disputou a primeira vez a prefeitura de Surubim. Naquela ocasião, doutor Vavá ficou na suplência, chegando a assumir por um certo tempo o mandato lá. Já no segundo mandato de Flávio Nobrega, aí ele foi eleito e teve a cadeira lá como titular. Defendeu Flávio Nobrega, defendeu Túlio Vieira como vereador durante os dois mandatos de Túlio Vieira e agora está na chamada oposição ao governo da prefeita de Surubim e do PSB, Ana Célia. Doutor Vavá, boa noite. Boa noite toda a população de Vertentuleira, a qual, em nome do amigo de Naldo Pessoa, também advogado, amigo meu de longas e longas datas, da Casa do Estudante lá no Recife, e que ele sabe que nós começamos, eu comecei a fazer política em 88, na grande campanha de Flávio guerra para prefeito de Surubim e que conhece essa região muito bem, porque aqui, né, o Naldo sabe, eu estou falando a verdade, que a gente frequentava muito essa região, que na época, Sérgio, era uma das áreas que Flávio e nosso partido MDB na época tinham uma grande aceitação. E a gente militava aqui há muitos e muitos anos e todo o povo dessa região me conhece. Saúde também à população de Surubim, que é a qual sou filho natural, né, de Surubim, Surubim como mãe de Vertentuleira e lá nasci, estudei no Colégio Marista Pio XII, depois tive um tempo que fui para o Recife estudar, né, estudei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a qual sou veterinário, depois me formei em Direito, me especializei em outras áreas, como a Universidade Federal Rural e sempre tive muito contato com o povo, principalmente com o povo mais humilde, com o povo mais pobre da população de Surubim. Todo mundo sabe que militei muito tempo no PT, entendeu? Sou lulista e digo em todo canto, sou a favor do Lula livre, acho que foi o maior presidente que o país já teve, eu acho que o PT tem uma grande importância para a história do Brasil, principalmente para a história do Nordeste, saúdo os políticos aqui da região, todos os vereadores aqui de Vertentuleira, meus companheiros lá de Surubim também, da situação de opulsão, mando um forte abraço ao companheiro e amigo, presidente da casa de Euclides Motta em Surubim, Fabrício Bito, que estava dodói, ainda estava um pouco doente, mas está se recuperando, graças a Deus, e graças a Deus está entre nós, conosco, e é uma pessoa que eu tenho o maior carinho e amizade. Também ao ex-prefeito Túlio Vieira, grande guerreiro, lutador das causas dessa região, que fez, na minha opinião, um trabalho brilhante como prefeito de Surubim e de sobremaneira assim, foi um dos prefeitos mais correto que essa região já viu, não querendo desfazer dos outros, mas um que saiu, entrou pobre e saiu mais pobre ainda. Por isso que eu tenho um grande respeito pelo Túlio, uma pessoa de bem e que a gente está fazendo um grande trabalho na região lá, eu, a companheira Banna, a companheira Iveta, a companheira, o companheiro Michelin, a companheira Anabel, todos na oposição, unidos, para que a gente veja quem vai ser o candidato das oposições, para que a gente retorne à Prefeitura Municipal de Surubim, ao Executivo Municipal de Surubim, e façamos juntos um grande trabalho, como também fizemos quando ajudamos Túlio a ser prefeito de Surubim, que fez uma gestão num período muito difícil para a história do Brasil, um período que teve um impeachment da companheira Dilma, do PT, e a gente sabe como foi difícil a situação. Essa região, Sérgio, você está aqui há muito tempo e sabe, sofrendo muito com a questão da água, que foi um dos motos que a oposição tomou, o governo nosso, na Surubim, esse governo de Paulo Câmara, qual a sua oposição, o qual eu não gosto, eu acho que prejudica muito a nossa região, eu acho que esse modelo de gestão do PSB nessa região está superado, é um modelo superado, que a gente tem que refletir, a gente como oposição, e retirar esse povo dessa governança que está fazendo no Estado de Pernambuco há muito tempo, sem trazer nenhum fruto, na verdade, para o bem-estar de nossa população mais humilde. Doutor Vavá, doutor Inaldo faz uma pergunta aqui, mas eu vou deixar doutor Inaldo já para final, porque eu iria fazer essa pergunta de todo jeito, mas ele diz aqui que o senhor é o cara, não é, o doutor Inaldo Pessoa. Agora a pergunta é o seguinte, por que que o vereador, o doutor Vavá, é tão combativo contra a gestão de Ana Célia do PSB? Não dá um descanso à gestão, ela agora entregou lá a policlínica, onde era o antigo hospital Estefânia Farias, na sua opinião a prefeita não está fazendo nada não, por o senhor não largar o pé dela, ser tão combativo? Não, o modelo de gestão que a Ana Célia implantou em Surubi, é o modelo de gestão do PSB estadual, é o modelo de corrupção, de tirar dinheiro da administração para dar aliados, e esse eu discordo, quando você fala em policlínica, eu digo, que policlínica? Aquilo é um posto de saúde, um posto de saúde, amanhã essa policlínica vai estar aberta à população surubinense? Não, é fechado, domingo é aberto? Não, é fechado, quem é que está na direção, quem está na direção médica daquela policlínica? A gente sabe quem é? Não, qual o modelo de gestão daquela policlínica? Quem está pagando um aluguel da policlínica na série? Qual o contrato que você tem com a prefeitura? Que a prefeitura tem um órgão, um prédio, que é seu? Tem que demonstrar ao povo, e o vereador Vavá não entra nesse encontro não, o vereador Vavá é uma pessoa que é esclarecida, com uma população de Surubi que é esclarecida. Eu tive, alguns dias atrás, com o doutor Flávio Nóbrega, onde ele soube que ia abrir essa policlínica, eu disse Vavá. Eu fui para os comites de Anacélia, eu fui aliado em Anacélia, de primeira hora, estava lá, apoiai Anacélia, e ela propagava que seria um hospital da mulher, que teria os filhos de Surubim, nasceria em Surubim, e passou isso para a população, e a população acreditou e votou em Anacélia. Que policlínica é aquela? Duas horas da tarde, não tem mais ninguém lá. Aquilo é um posto de saúde. O centro da cidade de Surubim necessitaria de um posto de saúde? Não. Eu faço esses questionamentos, Sérgio, porque eu não saio um minuto da cidade de Surubim. Eu vivo na cidade de Surubim. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Agora, qual é o novo que Anacélia trouxe para Surubim? Sérgio, a gente tem mais de 35 escolas no município. Tem escola que nem pintada foi. A gente tem a escola aqui do Juca Ferrado, que é aqui próximo, mais próximo de Vertente do Lebre, vai lá e veja a situação, pergunte ao povo. Fecham três escolas no município, Capoeira do Milho, a escola da Bandinha e mais outros. Isso é gestão? Eu me pergunto. Eu pergunto à população de Surubim. Você que está em casa me ouvindo nesse momento, você está satisfeito com o governo de Anacélia? A resposta de toda a população é não. Anacélia é um dos piores índices que Surubim já viu. Rejeição por quase 70% da população. Quem é que vota em Anacélia? Sabe quem é que vota em Anacélia, Sérgio? Quem está empregado na prefeitura ou que tem algum embenés. Maurício Freitas, da TV, na internet, 40 graus, ele coloca aqui. Vocês entregaram uma UPA fantasma, que só atendia 60 pessoas por dia e agora atende 400. Quando ele se refere a vocês, é exatamente o vereador doutor Vavá, que fez parte na Câmara, fez parte do governo, juntamente com o ex-prefeito Túlio Vieira. E aí, o que o senhor diz? Um forte abraço, Maurício Freitas, que é meu amigo, que é um combativo seguidor de Anacélia, uma pessoa boa, que todos conhecem o Surubim, e ele tem a opinião dele. Ele tem a opinião dele. Agora, veja só, Maurício, a gente pode comparar esse governo de Anacélia com qualquer governo anterior à Anacélia, os dois de Flávio e de Túlio? Não, Maurício. Eu sei que você defende ela, você está defendendo seus interesses. Agora, quem é que vai aparecer aqui no seu vídeo e dizer que o governo de Anacélia é bom, fora Maurício Freitas? Alguém que trabalha na prefeitura. Se não for alguém que trabalha na prefeitura, não vem. E Maurício vem porque Maurício trabalha no gabinete do deputado, trabalha no gabinete do deputado e a mente do deputado, que apoiando a Anacélia, que é primo de Anacélia, o ex-deputado Nilton Mota e o deputado Danilo Cabral, que eu não tenho nada contra. Ele está fazendo o papel dele. Agora, e a população de Surubim, como é que está? Sofrendo ou não? Vai lá no loteamento Pio XII, bem pertinho de onde Maurício Freitas mora, que tem ali na rua de Dênis, descendo, que vai lá para o loteamento, para você ver, foi fazer uma limpeza de lado do mundo, uma capinação de frente do livro com a Mata, que Maurício com muita força conseguiu, sofreu a metade. Faltou a hora na Mata e voltou, não terminaram o resto. Aí você veja, você vê a situação que está Surubim, Maurício, você vai lá no Detran, veja a situação do Detran, naquela área ali, a capinação, capinação, ou seja, o mato entrando dentro da rua, e é em todas as ruas de nossa cidade. Quem é o diretor de obras, Maurício? Pergunte se ele mora em Surubim, se ele anda para o Surubim, e veja como está de metralha a cidade de Surubim. As ruas lá próximo de Maurício, no mesmo loteamento Pio XII, tem uma rua que nem sequer se passa. Aqui na chanta, tem várias ruas que o capim, interrompe as pessoas passadas. Essa situação é de gestão. Uma prefeita que tem 10 secretários, ou 11, salvo engano, tem o procurador Maurício, que é um juiz aposentado, pergunta a última vez, Maurício, que você viu ele em Surubim, não viu. Tem secretário que é fantasma, ninguém vê. O que é que a população diz? A população está revoltada. A população está de uma maneira de sofrimento mesmo, Sérgio. Você vê o estado que está na nossa cidade. A praça do Estefânia, na frente do posto de saúde que a Ana Célia abriu. Veja lá. É um estacionamento. Entendeu? Uma sujeira total. A praça 7 de setembro, Maurício, que você passa sempre lá, veja a situação da praça 7 de setembro. Entendeu? Todas as praças de Surubim entregue. Aí você vem, prefeita de Surubim, Ana Célia. E 11 meses que falta só, dizer que vai fazer alguma coisa, é obra de fachada, é obra de espanhanagem. Quando o governador vê a Surubim, o centro da cidade foi todo tampado os buracos. Veja só, esse tampa-buraco que houve em Surubim, toda a população de Surubim sabe. Que nem quem levantou a voz, fiz vários vídeos e mostrei a situação da Avenida. E o ex-prefeito Zé Arruda, meu querido amigo, uma das pessoas que primeiro me viu, minha índole política, meu jeito de fazer política, me nomeou secretário, com muito orgulho fui de Zé Arruda. Ele disse a mim uma coisa, Vavá, falta muito pouco, aguenta, o povo vai tirar ela. Porque o povo não está aceitando esse estado de coisa. E todo mundo da boa política em Surubim sabe que faria a gente em Surubim como se fosse o quintal da casa deles, como se fosse a cozinha da casa deles. E Surubim não é isso. Agora tem muita gente em Surubim, tem hoje a opinião do doutor Vavá. Tem muita gente em Surubim, hoje que quer gestões corretas. A gente tem um modelo de gestão implantado desde 2005 com o doutor Flávio, que o Túlio seguiu a risca e foi uma grande gestão. Agora, a gente não aceita opiniões contrárias. Agora os farias não aceitam. Os farias querem o quê? Os farias querem que você seja submissa a eles. E o vereador Vavá não. A Ana Saia não tem dinheiro para comprar o vereador Vavá. Porque o vereador Vavá nunca se postou a venda. O vereador Vavá é profissional liberal. Eu sou advogado, sou funcionário do estado do Piauí. Entendeu? Eu não preciso de política para sobreviver. Entendeu? Agora eu tenho minha honradez. E eu estou do lado, Sérgio, do povo bom e amigo de Surubim, que me viu crescendo naquelas ruas. Qual foi o filho de Ana Saia que estudou em Surubim? Qual foi o filho de Bil Farias que estudou em Surubim? O vereador Vavá estudou em Surubim. O vereador Vavá começou a preparar-se no colégio Pio XII e no colégio estadual Severino Farias, na qual eu fui aluno. Doutor Vavá, tem uma pergunta que saiu aqui. Eu quero dizer ao amigo internauta que essa, quando o ex-prefeito Túlio Vieira vir aqui, que ele já está marcando um dia para vir aqui no A Verdade dos Fatos, eu farei a pergunta. Porque no meu entender não cabe ao vereador doutor Vavá responder isso. O querido amigo internauta perguntou onde Túlio Vieira está morando. Então quando Túlio estiver aqui eu perguntarei a ele e ele é quem tem o poder de responder. Mas eu quero que o senhor, já que o senhor disse que vai responder, junte as duas coisas. O querido amigo. Só um segundo doutor. O internauta aqui de Vertento Lé, da região ali do Distrito do Tambor, ele faz uma pergunta para o senhor. É sobre a questão do tão polêmico lixão dos caséis, que pertencem a Surubim, mas prejudica totalmente os moradores do Distrito de Vertento Lé, que é o Tambor. Provinente daquela fumaça e tudo mais. Ele está perguntando se existe algum projeto, alguma coisa, a pergunta dele é essa, o Alexandre Lima, para acabar com o lixão dos caséis. Veja só, a primeira pergunta é onde Túlio mora. Túlio mora onde trabalha. Porque Túlio é uma pessoa que trabalha. Túlio não é como os farinhas, que sempre viveu de política, se engajando dentro de gabinetes de políticos, sem trabalhar, sem fazer nada. Eu pergunto onde a Anacélia trabalhava antes, onde ela morava. Dizendo saber responder. Agora eu sei sua origem. Eu sei que você está perguntando isso, você deve ser empregado na Prefeitura Municipal de Surubim. Fazendo um jogo político ruim para a Surubim. Você devia perguntar se Túlio é sustentado por políticos. Se Túlio tem essa vida que a Anacélia e a Bilfarias têm. Pergunta que a Bilfarias trabalha, o que é que ele faz. Não, você não pergunta. E você faz um jogo para tentar deligir uma pessoa que sempre veio bem em Surubim, que foi o querido Túlio Vieira. Foi secretário de Surubim, foi vice-prefeito e foi prefeito. Mas ele precisa trabalhar para sobreviver. Não é como esse grupo que aí está, que muitos deles que estão lá, vários secretários nomeados por Anacélia, nem vêm aqui em Surubim. E Túlio trabalha lá em Paldar, ele trabalha mesmo, de verdade, dá experiência. Como esse povo aqui não dá experiência. Pergunta a Anacélia quando foi que o procurador dela veio aqui. O antissecretário dela aqui veio trabalhar. Ela tinha um secretário chamado Coronel Lopes, que ele vinha uma vez. Era o da STS. STS, por mês. E sabe quem derrubou o secretário? Eu. Porque fiz várias denúncias contra ele. Porque ele estava levando o seu dinheiro e o meu dinheiro. E isso eu não permito. Já que o senhor falou do Coronel, é dos caséis. Se existe algum projeto para acabar com o lixão dos caséis, tem em Surubim, mas está matando o povo do tampouro. É um plano nacional, que as prefeitas, você sabe muito bem, que as prefeituras têm que se organizar para acabar com o lixão. Acabar com o lixão. Isso é nacional. Que todo ano muda de tempo, muda de época. Era para 2018, depois passou para 2020, agora está para 2024. O Aterro Sanitário de Surubim, que é o nome que se dá, é extremamente necessário. Entendeu? E eu sinto na pele, porque eu tenho vários amigos que estão daquela região, aí do Vermelho, Tambor de Baixo, Tambor de Cima, Gavião, que reclamam muito. Mas a prefeita de Surubim, é na sede, que é quem poderia receber, fazer alguma coisa. Ela não tem compromisso. Nunca teve, nunca vai ter. Entendeu? E o dinheiro, tem dinheiro, pior que tem dinheiro. Uma cidade... ... ... ... ... ... ... Agora a gente não sabe o que a Canaça está fazendo com o dinheiro. A gente não sabe o que a Canaça está fazendo. A Aterro Sanitária de Surubim deve ser uma das promessas do governo do governo de Vieira, que vai ser candidato, se Deus quiser, do nosso grupo político, entendeu? Ou quem for o nosso candidato, para que a gente implante o Aterro Sanitário de Surubim. Isso vai ser uma marca do governo, futuro nosso, se Deus quiser. E aqui, eu vou vir aqui, depois que tudo ganhar, e a gente vai se comprometer a fazer o Aterro Sanitário. Se não for lá, onde é, naquela região, dos pilôs de Agua de Teixeira, seja num lugar que seja conveniente e adequado para que se comporte em um Aterro Sanitário. Isso é o que é mais importante. Deixa eu passar aqui o pré-candidato, um dos pré-candidatos a prefeito aqui de Vertento Ler, que está aí nos acompanhando, Castro Neto, filho do ex-prefeito de Surubim, Humberto Barbosa. Obrigado, Castro, aí, pelo carinho da audiência. Tem um cidadão aqui também que está nos acompanhando, que agradece por estar fazendo esses bate-papo aqui, A Verdade dos Fatos, ao vivo, proporcionando a eles informações acerca dos seus municípios. E é esse o nosso papel, sempre fizemos isso nas emissoras de rádio as quais passamos em Surubim, e hoje estamos aqui nas mídias sociais, e agradecendo a você pelo carinho da audiência. Mas, doutor Vavá, estamos há pouco menos de um ano para o pleito, as eleições municipais de 2020. Vários pré-candidatos no campo das oposições, lá em Surubim, inclusive pré-candidato que diz que representa o governo de Jair Messias Bolsonaro, lá em Surubim, que é o professor Adenilson Lopes, tem o médico, doutor Joaquim, que está aí como pré-candidato, tem o doutor Valdir, que diz também que pretende disputar, tem vários outros aí, o Murilo Barbosa, que segundo o que eu estou sabendo e foi anunciado pelo doutor Carlos França, que é presidente do partido ao qual Murilo está afiliado, e vários outros. Mas o que eu fiquei sabendo, e aí eu gostaria que o senhor esclarecesse agora, mesmo o senhor nessa defesa, veemente, em prol do nome do ex-prefeito Túlio Vieira, mas se cogita que doutor Vavá poderá ser candidato a prefeito. Aí é que entra a pergunta do doutor Hinaldo, doutor Vavá vai ter coragem de encarar e ir para a disputa como candidato a prefeito de Surubim em 2020? Olha só, vou primeiro dar um forte abraço a todos os pré-candidatos, o Aldenil, que é uma pessoa boa, do bem, legitimamente está colocando seu nome para ser candidato, representando os bolsonaristas, a doutor Joaquim, que eu não conheço assim de muito próximo, mas é uma pessoa do bem, um grande médico daqui na nossa cidade, tem relevante serviço para a nossa cidade, o companheiro Murilo Barbosa também, que já foi vereador comigo, é uma pessoa que é meu amigo, entendeu? E já foi prefeito também. Já foi prefeito de Surubim, de muitas datas, a doutor Valdir, que já foi prefeito aqui, que eu desse, dos quatro, também eu tenho como Murilo uma grande proximidade, que é uma pessoa boa, foi deputado estadual de Pernambuco, que eu tenho o maior respeito. Todo mundo pode ser candidato, entendeu? E a gente na frente, a gente pode fazer uma conversação e ver. Pode ser até que a gente, eu possa votar em qualquer um, entendeu? Agora, eu tenho que fazer uma defesa de um governo, que eu fui o líder, eu fui o líder do governo de Túlio, entendeu? Eu era uma das pessoas que era mais próxima de Túlio. Então o senhor não pretende ser candidato a prefeito? Não, eu vou responder ao companheiro Ináuzio. Eu não acho que, não é a hora minha agora, só tenho 53 anos, não é a hora minha agora, eu posso esperar mais algum tempo, tá entendendo? Eu acho que eu estou fazendo uma defesa não do Túlio, mão de uma gestão, que foi a gestão de Túlio. Porque a gente que está aqui nessa tela, Sérgio, a gente tem que ter compromisso. Mas o povo de Ana Célia, do governo Ana Célia, diz aí em alto em bonsão que o ex-prefeito Túlio Vieira deixou o serviço cateado. Na cabeça dela, que a cabeça dela não é boa. Tem uma música de Itamar Supção que ela não conhece, que parece que bebe. Eu acho que, eu não sei, parece que bebe. Porque ela pegou essa prefeitura bem. Você vê, ela pegou essa prefeitura saudável, tranquila. Agora, ela não tem gestão. No começo da gestão de Túlio, no dia 31 de dezembro, Ana Célia entrou com uma ação bloqueando as contas da prefeitura. Os funcionários da prefeitura de São Luís que recebeu o dinheiro em caixa. Mas isso é uma caixa. Escuta, ela bloqueou no dia 1. No dia 31, dia 1, um secretário dela, o tal de Arquimedes, foi para a raiz dizendo que tudo tinha deixado a cidade sem pagar o funcionário. Sabe quem desbloqueou esses valores? O vereador Vavá como advogado do Tofar, que é meu irmão, doutor Josafá Severino. E a gente desmoralizou. O secretário e ela tinha dinheiro na prefeitura e Túlio deixou dinheiro na prefeitura. Manda ela vir com um debate aqui comigo que ela não sabe a situação da prefeitura municipal de Sorubim, não. A Ana Célia está governando, mas não sabe. Sabe por quê? Porque ela não disse nada. Ela não vive aqui em Sorubim. Aí eu lembro a frase de Itamar Associação. Parece que bebe, que esquece das coisas. porque Túlio Vieira deixou a prefeitura saudável. Nesse mesmo período, no dia 9 de fevereiro de 2017, a Ana Célia sabe que eu entrei com representação que a Ana Célia disse que o Instituto tinha deixado a cidade toda e entrou com a dispensa de licitação. Seis, se não me engano. Duas já foram julgadas pelo Tribunal de Contas. E sabe quem foi com o Tribunal de Contas? tinha que estar certo o vereador que representou, que é o doutor Vavá. E numa, foram uns 15 dias que saiu já o resultado, 394 mil que ela vai devolver. Tem outra agora, Ana Célia, a dos combustíveis. Procure saber como é que está. É 833 mil reais que você vai devolver. Estou dizendo aqui no seu programa em primeira mão, porque você é mal assessorada. Quem é seu secretário? Eu acho que você nem sabe quem é seu secretário. Entendeu? Me diga só, qual foi a obra que a Ana Célia fez em Churubins? Eu pergunto ao internauta. Qual foi? O que? O que foi a verba? Terminou uma obra que a gente fez e a gente adquiriu recursos através de Ramanda Monteiro e de Teobal. O posto Salgado? Pergunta. 80% Ana Célia. Pergunta, Ana Célia, a tua secretária, a tua secretária de educação, porque tu não terminasse até agora a escola do Tony Medeiros sobrinho lá de Lagoa da Vaca. Qual foi a obra que tu fez com recurso próprio Ana Célia? Nenhuma. Isso é coisa que a população está vendo, não é o vereador que está dizendo. Qual foi a obra que você fez no Juca Ferraria? No Chelsea, no Mimoso, no Diogo, Barra da Onça, no Bocotó, Juca Ferraria, no Gostugalo, Lagoas Nova. Pergunta o povo Lagoas Nova como é que ela aceita a Ana Célia hoje? Aquela população toda votou nela? É um desastre. Eu fico até emocionado quando eu vejo o Maurício Freitas defender tanto. Ou ele está vivendo em São Paulo, ou ele está vivendo em Surubim. Não tem condição. Você vê alguém aqui, eu olho todos os números que estão aqui, e eu vi aqui um passando agora, ele manda um forte abraço, é um grande advogado, meu amigo, foi secretário de tudo, veio ele, o Reginaldo Dantes, Capitão Dantes, um forte abraço, Capitão. Tem outro advogado que também está aí conosco, que é o Adevaldo Barbosa, não é um jovem advogado? Meu amigo. Está aí nos acompanhando. Mas, doutor Vavá, André Santos, ele entrou aqui, está conosco, e ele comentou o seguinte, que o vereador doutor Vavá não fala nada do que faz como vereador, só sabe falar de Ana Célia. E aí, qual a sua justificativa para isso? Não tem justificativa, eu vejo só, eu falo a verdade, eu queria dizer que essa pessoa, que ela não conhece o meu trabalho que eu faço em Sorobim, nem frequenta a Câmara Municipal de Sorobim, nem tem pouco Sorobim. Eu sou, em uns quase 16 anos que eu tenho como vereador, eu nunca faltei uma reunião. Entendeu? Eu falto reunião quando o povo tem interesse que eu não vá. Aí muda de horário, muda de dia, mas eu não falo. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu estou em Sorobim direto. Agora eu lhe pergunto, onde é que a Ana Célia mora, querido? O que é que ela faz? O que é que o Bill Farias faz da vida? O que é que esse povo faz da vida? Você sabe? Eu não. Sou profissional liberal. Estou na minha cidade todos os dias. Eu nunca passei nem férias nesse tempo todo, nem como situação, nem como alguma coisa. Eu tiro, todo mundo sabe. Eu sou uma pessoa extremamente trabalhadora. vivo do meu trabalho. Eu não devo nada a ninguém. Estou tranquilo na minha vida. Entendeu? A gente tem assim um grande compromisso com o povo de Sorobim, porque eu tinha até vergonha em defender um governo desse ano a sério. Porque só é você onde você mora. Diga a rua aqui que eu lhe digo a situação da sua rua. Diga aí a rua que você mora e bota a cabeça lá de fora em vez de o estado da sua rua de Sorobim. O senhor está querendo dizer que a prefeita não conhece as ruas de Sorobim? Não conhece, não conhece. Não conhece. Ela não conhece Sorobim. Se você for no loteamento de São José, lá no bairro de São José, no Elenor Batista, que é aquele atrás do campo do Sesc, você vai na situação, pergunta quando fica a prefeita por lá. Mas a mídia da prefeitura mostra totalmente o contrário, doutor. Mostra um paraíso, Sorobim. Um paraíso você viu agora, Sérgio. Como é que é para isso e a prefeita tem 70% de rejeição? Aqui eu estou olhando os nomes. Quem não trabalha na prefeitura, quem trabalha na prefeitura é até exigindo que o povo vá para os locais que ela está fazendo. Isso nunca existiu em Sorobim. Entendeu? Porque não dá nem público. É uma vergonha a inauguração do posto de saúde lá no Estefane. Inaugurar o posto de saúde só com o posto da prefeitura. Entendeu? É uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade. Entendeu? Pergunta a situação aos médicos, à população que mora lá no bairro Santo Antônio. Qual o estado do posto de saúde do bairro Santo Antônio na série? Quando foi que tu foi lá? E aí, amiga? Quando tu foi lá? Tiririca. Na Tiririca. Nova Esperança. Quando foi que tu foi lá? Vai não, filho. Porque a situação é muito ruim. Remédio não tem. Médico em vários postos de saúde. Uma prefeitura, uma gestão que fecha escola, uma gestão que a secretária de educação de Sorobim, a professora mora em Campina Grande, está dois ou três dias na cidade. Isso é gestão? Isso é uma canalice para enganar o povo de Sorobim. Agora, não me engano, sabe por quê? Porque eu moro em Sorobim. E eu sei o que estou falando. Entendeu? Eu saio daqui agora, Sérgio. Eu vou para o Sushi Garage. Depois eu vou... Um abraço para o amigo Romildo. Romildo, meu grande amigo. Daqui a pouco eu estou aí, Romildo. No Sushi Garage eu vou para todos os locais de Sorobim porque eu vivo em Sorobim. O que é que a Naceia deve estar fazendo agora? Ela deve estar onde? Não, mas sim. Foi amanhã se preparando para ir para Porto de Galinha tomar um esquizinho lá na praia e tal. Comi o faria. E esquece o final de semana em Sorobim. Qual o secretário de Anaceia que passa o final de semana em Sorobim? Agora eu passo, amiga. Eu passo todos os finais de semana em Sorobim. Eu vivo em Sorobim. Eu só saio para Sorobim como vou trabalhar esta semana em Picos, no Piauí, em Petrolina. Aí eu viajo, mas eu volto. É dois, três dias e eu volto que eu vou trabalhar. Entendeu? Agora, Anaceia vem segurando um bocado de vagabundo na prefeitura de Sorobim. Muita gente sem trabalhar para fazer isso que muita gente está fazendo aqui. Entendeu? Dá e bom para ela. Agora é o vereador não. O vereador trabalha. Entendeu? Veja só, Sérgio. A gente tem que fazer parâmetros. Entendeu? Veja como o Túlio entrou na prefeitura e como saiu. uma pessoa simples do povo foi alçado a vice-prefeita de Sorobim. Depois nós escolhemos que ele fosse o candidato do doutor Fraga. O doutor Fraga apoiou ele e ganhou a eleição. Simples. Um carrinho normal. Tem diretor de Anaceli, amigo, que fez aquela pergunta que comprou um carro de 150 mil reais. 150 mil reais. Tem secretário de Anaceli que tem carro de 180 mil reais. Agora o diretor ganha 3 mil reais. Você já foi diretor e sabe. Mal dá para viver. E o outro comprou um de 180. É vários. Como é que você explica isso? Aprendeu a fazer mágica? Anaceli é quem ensinou e viu o faria. Porque o dinheiro não dá. Isso é corrupção. O que esse povo está ensinando um ao outro é ser corruptos. Entendeu? Essa é a grande questão. Doutor Vavá, o senhor que já esteve defendendo quando ele foi prefeito. Daqui a pouco a gente está colocando um ponto final aqui no nosso bate-papo a verdade dos fatos. O senhor defendeu Flávio Móbrega que hoje pelo menos nas aparências permanece apoiando o governo Anaceli. Mas há rumores de que doutor Flávio ano que vem no último minutinho do segundo tempo vai dar um murro na mesa e sairá candidato a prefeito de Surubim. O senhor acredita que Flávio romperá vai romper de verdade quando Anaceli poderá concorrer às eleições em 2020. Um abraço para o Herman Salles o FIA que foi vereador e vice-prefeito aqui no Vertento Lênia. Um abraço meu amigo FIA tudo bem. Veja só os caminhos a gente escolhe. Os caminhos a gente escolhe. Doutor Flávio em 2016 me chamou para acompanhá-lo. E todo mundo sabe em Surubim que eu sou amigo de Flávio gosto de Flávio acho ele que ele tem uma gestão grande gestão em Surubim nos dois mandatos que teve afim da prefeitura municipal de Surubim. É incontestável isso. Agora o caminho dele que vai seguir é ele. O povo de Surubim tem lembranças. O povo de Surubim sabe que Flávio disse que Anaceli ia ser a melhor prefeita de Surubim. quem vai indagar a ele é o povo de Surubim. Se ele vai ser candidato a prefeito ou não eu não sei. Entendeu? Agora por isso eu não vou desmerecer a gestão dele que foi uma gestão grande as duas grandes gestões de Surubim. Como o Túlio também fez em um ano muita gestão. Foi um prefeito muito bom. Entendeu? Agora eu não vou dizer qual o caminho que o amigo vai seguir. Ele quem sabe. Agora eu acho que ele vai ter vergonha na cara. Isso é uma coisa que eu acho que ele tem. Eu acho que ele tem vergonha na cara. E ele não vai na casa do povo dizer que ela vai fazer maternidade de novo. Eu acho que ele não vai ir na casa do povo dizer que ela vai melhorar Surubim. Que ele próprio está vendo o que está acontecendo com a nossa cidade. E que eu sei que ele gosta de Surubim tanto quanto eu gosto. O Flávio gosta de Surubim tanto quanto eu gosto. Porque o Flávio estudou em Surubim. O Túlio estudou em Surubim. E ele sabe que eu sei que eles gostam de Surubim. Agora eu pergunto. Essa cara da administração de Ana Senna é a cara do marido dela, o Bilfarias. Na presidência da Câmara, no presidência do UVP. Desastre. Sempre esse povo nunca soube administrar. Entendeu? Agora, Surubim num momento histórico com o apoio do Dr. Flávio ela foi prefeito. E o povo está arrependido. O povo sabe que está arrependido. quando você fala quando você fala se eu conheço Surubim eu acho que eu não sou mais conhecido que eu vivo em Surubim direto. Vai no loteamento de Surubim todos? Vai na zona rural de Surubim? Não, porque está chovendo muito. Acabou, Ana Célia. Acabou o inverno. Bota essas máquinas para trabalhar. Deixa de ser preguiçosa. Entendeu? Deixa de ser preguiçosa. Bota aí secretário para trabalhar. Onde estão os secretários dentro da Célia hoje? Eu dou um prêmio para quem encontrar um amanhã em Surubim no dia das crianças. Eu dou um prêmio. Entendeu? Esse povo não gosta de Surubim. Eles se sentem mal com Surubim. Por isso o povo tem que tirar esse povo. O Joséano Aguiar diz o seguinte você fala que gosta tanto de Surubim quero saber o que você faz por Surubim. No caso o vereador Dr. Vavá. O meu querido veja só eu acho que você deve ser do primário para baixo porque eu faço o que o vereador pode fazer. Porque o vereador não é executivo. Eu acho que você não tem noção de nada. Quem faz uma pergunta dessa não tem noção de nada. Eu moro em Surubim vivo em Surubim sou vereador de Surubim trabalho em Surubim. Eu acho que você não tem noção de nada. Quem faz as coisas o legislativo está lá na nossa Constituição eu acho que você não conhece nunca ouviu falar essa palavra Constituição. Está lá vereador fiscaliza executivo executa. Eu estou tentando fazer uma coisa que nunca foi feita em Surubim fiscalizar e ir atrás das coisas. Mas eu acho que você eu acho que é até pela sua formação você deve não ter conhecimento quase que nenhum para fazer uma pergunta dessa. Eu não posso mesmo que eu tenha recursos e você sabe não posso calçar a minha rua que eu moro eu não posso fazer isso. Eu posso requerer pedir mas fazer quem pode é o executivo ele quem determina. Entendeu? Agora você procura se informar primeiro quando fizer uma pergunta. Deixa eu abraçar aqui o Humberto Arruda que é o responsável pela iluminação lá em Surubim da prefeitura nos acompanhando deixa eu abraçar o José Ana Aguiar deixa eu abraçar também aquele que está aqui conosco nos acompanhando o Elton Lucas Lucas da Serra que é vereador aqui em Vertentulério presidente da casa João Dias de Salles aqui em Vertentulério pessoal que está também nos acompanhando em São Paulo a todos vocês muito obrigado pelo carinho da audiência e de modo especial os surubinenses que estão nos acompanhando doutor Vavá uma coisa que eu falo tem sério eu mando um abraço também para o Castro Neto que é meu amigo de muito tempo né Castro forte abraço para você veja só tocou bem aqui você na questão da iluminação pública de Surubim Ana Célia tudo arrecadável em torno de um terço de que a Ana Célia arrecada hoje o ano passado que é um parâmetro que a gente tem foi 2 milhões e 600 mil 2 milhões e 600 mil que arrecadou com a taxa de iluminação pública a taxa de iluminação pública de Surubim é uma taxa maior da região tem pessoas na Surubim que está pagando 24 depende do do valor da conta do consumo mas 24 30 40 70 de coisa é absurdo a taxa de iluminação pública de Surubim e com todo respeito a quem for o trabalho não é a pessoa que faz o trabalho mas a prefeita de Surubim está deixando a desejar muito nessa área também entendeu tem que dar mais suporte tem vários loteamentos sair em Surubim Ana Célia anda anda deixa de preguiça vai lá naquele loteamento lá depois do Solão de Melo e vê a situação lá Ana Célia deixa de ser preguiçosa anda na nossa cidade vai à noite não caminha ali na cabaceira só não vai pega o carro e anda pega Binho Farinha ô Binho bora dar uma voltinha em Surubim para ver como está a situação da nossa querida cidade para tu ver como é que está escura e vários vários locais e uma taxa de iluminação que a população reclama de manhã de tarde e noite é 2 milhões e 600 mil o ano passado a arrecadação é doutor Vavá o internauta está perguntando aqui o operador de direito sobre as quais fiscalizações sobre a gestão que ele tanto fala veja só não como operador de direito viu eu não sou quando eu eu entro com a minha representação eu acho que você está equivocado de novo eu não entro como operador de direito como fiscal como vereador o dão da lavanderia pré-candidato está lhe mandando um abraço viu amigo sabe quantas denúncias já eu fiz contra ele na série você acha se eu não tivesse fazendo esses denúncias e provando viu são 17 salvo engano só uma só uma que eu não lembro qual foi até agora teve foi assim foi rejeitado pelo ministério público aí você acha que isso é o que você acha que você já viu um vereador dessa região fazer o que eu estou fazendo não acho que você nunca viu agora manda na série aumentar seu salário e você formular melhor as perguntas porque você não sabe o que está acontecendo eu venho nessa luta desde o dia 2 de janeiro de 2017 entendendo enfrentando um dos grupos econômicos e nós que está em casa aqui sabe da região que não é todo mundo que tem coragem de enfrentar não e eu enfrento entendeu e a gente vem eu venho como vereador enfrentando esse povo essa gente que não gosta da sua cidade agora você que está em casa você que formou a pergunta pensa no seu salário você não sai de dentro de casa aí você não sabe nem formular perguntas agora veja só eu também mando um grande abraço Dão a você um forte abraço gente bem uma pessoa boa grande trabalhador uma pessoa que vive do trabalho e que tem muito a contribuir na política também Dão um forte abraço Doutor Vavá o senhor é tão combativo aí com a gestão Anancélia Farias a minha pergunta é a seguinte se Anancélia ela diretamente lhe procurar ou mandar um portador o convidando para ano que vem estar defendendo a reeleição dela o senhor vai eu vou dizer um negócio a você eu acho que eu vou dizer uma frase assim como diziam os antigos eu não tinha essa coragem não essa insensatez de votar numa pessoa como Anancélia eu não tinha conhecimento nenhum outro indoidado ou então eu tinha bebido bem muito eu acho que uma pessoa sensata de bem não tem motivo nenhum para votar Anancélia tem muita gente de bem de Surubim que botou Anancélia acreditando e está totalmente desenganado entendeu pessoas que realmente tinham vínculo até grande com o grupo Faris em Surubim arrependidas eu dou um exemplo aqui de uma pessoa que eu posso dar aqui de Arrudinha filhos é Arruda um dos mais que votaram para o Anancélia pergunta a ele abraço para Arrudinha abraço para Arrudinha são várias e várias pessoas que votaram outro que eu posso citar aqui Rodrigo Brito meu querido amigo Rodrigo Brito e tem juntos candidatos pessoas de bem de Surubim que votaram o Anancélia entendeu e o pessoal rejeita porque não é a Anancélia é a maneira que o grupo Faris trabalha entendeu e esse modelo do PSB é corrupto entendeu de tirar do povo de botar a mão no erário público e todo mundo sabe esse modelo de gestão de Anancélia é não fazer nada eu pergunto a pessoa que me fez aquela pergunta anterior da fiscalização você fiscaliza Anancélia vai no Tome Contas e veja a situação pergunta a Anancélia eu dou Anancélia vai diz que tu não fez nenhuma obra em Surubim qual foi a obra que tu fez com recurso próprio para ver se ela diz Sérgio agora quando a gente pergunta a gente tem que ter conhecimento é como responder aqui está aberto eu cheguei aqui às 7h40 não foi eu disse está aberto Sérgio quem quiser perguntar pode perguntar só ratificando foi às 6h40 18h40 18h40 sim é deixa eu abraçar aqui a todos vocês que estão aí o Lourenço Alves que diz que está com o doutor Vavá e diz tem alguma alguma coisa positiva do governo Anancélia doutor Vavá positiva no governo Anancélia deixa eu ver positiva no governo educação educação nada uma das piores áreas infraestrutura de nada a cidade está suja a cidade está imunda cultura cultura? que cultura? cultura? que cultura? saúde saúde o secretário tem medo Sérgio ele tem uma salinha lá que ele sem entra ele tem medo de dois diretor que os vereadores nomearem lá nem na sala ele sai tem uma coisa que eu posso dizer tem uma boa secretária de administração que é Danusa tem uma boa secretária de administração que é Danusa Piancó que é uma pessoa do meio se adaptou muito bem ao meio político é competente tem uma secretária de administração que era um desastre um desastre um tal de Aquimedes aí botou a Danusa que faz algum trabalho efetivamente trabalha é uma das poucas que trabalha mas de novo não trouxe nem trouxe novidade política nem trouxe novidade administrativa me diga me diga Sérgio na cabeça do povo de Sul Rubinho Ana Célia abriu ou não o hospital da mulher o programa de Ana Célia de governo é uma vergonha uma vergonha traga qualquer secretário para debater comigo que eu digo que ela não implantou nem 5% do que disse agora agora veja só a gente a gente tem no interior uma questão que é o controle tá entendendo quem da câmara a maioria da câmara é com Ana Célia aí nós podemos fazer pouco mas eu venho para outras mídias eu corro eu vou atrás eu trabalho você sabe aqui que quem me procurou foi eu porque eu sou uma pessoa dinâmica eu acho que a gente tem que levar para todo canto essa mensagem e eu sou uma pessoa que eu faço isso doutor Vavá estão insistindo muito aqui eu vou lhe perguntar cadê as caixas d'água que caixas d'água veja só porque disse que foi Túlio que retirou as caixas d'água veja só essa pessoa ela é muito inteligente muito sabida veja só um questionamento que se faz tirou as caixas d'água Túlio perdeu a eleição cara amigo em outubro de 2016 em outubro de 2016 as caixas d'água que tinha em alguns bairros da cidade entendeu foram derrocados para as escolas eu acho que você não era em Surubim não é de Surubim não vivia em Surubim na época das eleições o governador veio cinco vezes aqui o deputado Danilo Cabral parecia um louco com a água do sistema palmerina palmerina né que vinha de Sirigir que vinha pra palmerina que vinha pra Surubim a pedra fina né que vinha pra Surubim que não precisava mais de água em Surubim e esse negócio carro d'água tinha acabado em Surubim que vinha água de pedra fina que era um adutor do Sirigir ou não foi isso? aí você vem me falar em caixa d'água as caixas d'água foram deslocadas pra escola porque a água você lembra naquele período da eleição chegou faltava água na minha residência amigo há seis meses sem água na cisterna tinha que comprar carro d'água quando foi no período da eleição entrou água de vinte e pouco até o dia da eleição se não me engano foi no dia sete de outubro você não lembra não quem fez essa falsa promessa de água entendeu? agora quem foi que fez? você não tem vergonha que a Ana Célia fez com Surubim não? prometeu que a água o abastecimento de água de Surubim é todos os dias foi eu que disse foi tudo o que disse ou foi a Ana Célia e o Paulo Câmara e o Danilo Cabral agora você poderia perguntar companheiro como foi que esse povo trouxe pra Surubim a fábrica de cimento a fábrica de cimento de Surubim não foi? você construiu a sua casa eu acho a reforma da sua casa com o cimento que foi produzido em Surubim não foi amigo? e saiu a fábrica de cimento a cadeia pública de Surubim está fechada desde 2013 onde era a dava que é um prédio lá caído desde 2014 o que é que esse povo trouxe pra Surubim? a Aldetran? a Aldetran só isso? esse governo do PSB está no nosso estado desde 2006 é uma vergonha dizer que trouxe um novo público pra Surubim tem essa semana a semana passada amigo a conta da prefeitura lá da praça a praça de São José que chama praça de Cavalo hoje a praça de São José foi cortada a energia a selva cortou a energia a prefeitura de Surubim não paga teve escola de nosso município que foi cortada a energia porque a Naceria não pagava vai lá na praça do Coqueiro e veja a situação ande pro Surubim entendeu? ande pro Surubim de falsas promessas quem fez foi a Naceria pra ganhar a eleição um ouvinte aqui uma pessoa um internauta aqui estava aqui nos acobrimento perguntou com o doutor Flávio quem tem que perguntar sobre por que o doutor Flávio anda com a Naceria é a Naceria tem que dizer o povo com a insatisfação dele ele diz em todo canto que ela é mentirosa entendeu? agora quando eu digo eu já pego a conversa dos outros o que foi que ela prometeu e ela fez? vereador doutor Vavá eu quero lhe agradecer a hora já se passou mas no finalzinho eu queria que o senhor respondesse duas coisas aqui a primeira o internauta e morador lá de Surubim ele pergunta se o senhor já viu o posto de saúde não é? lá do loteamento Nova Esperança loteamento Teririca por ali se o senhor já viu o posto de saúde que foi prometido em 2016 e a outra coisa a possibilidade de doutor Vavá sair candidato a vice-prefeito na chapa de Túlio Vieira em 2020 primeiro que veja amigo você vai lá no programa de governo de Anasal e você vai ver vários absurdos e posto de saúde ela prometeu e não fez quem tem os comícios de Anasal que acompanhou e sabe não vai fazer nenhum Túlio Vieira deixou no posto de saúde do Salgado aqui está por 100 pontos só faltava a parte final de alvenaria de porta o acabamento como se diz né o acabamento ela passou três anos e seis meses para fazer o posto de saúde daí ela não vai fazer ela não fez nenhum posto de saúde Túlio Salve se não me engano fez quatro o quadro poliesportivo ela não fez nenhum e nem vai fazer Túlio fez três Flávio também fez todo mundo fez praça todo mundo fez tudo o Túlio fez uma praça linda lá na rua do Açúdo ela pequena reforma ela tem dificuldade de fazer tem uma pracinha lá na rua do Açúdo como é pra rua do Açúdo na rua 7 de setembro perto do do colégio Oliveiros que tem uma bailarina lá toda ela passou a mão de cal vai lá pra ver se eu estou falando na verdade passou a mão de cal nada ela faz porque ela não tem vontade de fazer ela não gosta de surubim entendeu entendeu ela não gosta de surubim a gente sabe que está de surubim agora e está sofrendo ter como prefeito uma pessoa que não gosta da nossa cidade isso para não ser prefeito é vaidade é vaidade só ela não tem você vai amanhã veja o que eu estou lhe perguntando pergunte qual o secretário de dinossauro que passa o final de semana em surubim não Recife Porto de Galinha Maceió entendeu João Pessoa Praias mas surubim não eles não gostam de surubim eles tem ojeriza surubim entendeu quanto a questão de serviços prefeitos eu não eu não tenho assim nenhuma pretensão agora eu sou um nome de grupo sou uma pessoa de grupo desde que participo de surubim da política como vereador sou de um lado só e muitas vezes a gente é convocado eu não pretendo entendeu eu não pretendo de maneira nenhuma entendeu ser candidato porque eu acho que tem pessoas melhores no momento pra encaixar a chapa com o Túlio entendeu e com outro companheiro que a gente possa apoiar também entendeu quando eu falo o Túlio é porque é o candidato que eu tenho uma preferência mas pode ser outro companheiro entendeu pode ser outra pessoa tá entendendo Sérgio que querem ser candidato e a gente possa indicar o vice também não tem problema nenhum entendeu quanto a isso entendeu eu acho que as pretensões das pessoas que querem ser prefeitas são totalmente assim aceitas por nós entendeu são assim questões que a gente tem que entender entendeu eu acho que as pessoas que querem ser prefeitas eu não tenho esse entendimento eu acho que a gente tem que ter um grupo político que enfrente enfrente a pior crise política que Surubim tá passando na sua história entendeu um povo que tá governando na cidade que a gente não sabe nem quem é quantas vezes você viu o secretário de saúde em Surubim você já viu você sabe quem é se botar uma foto dentro aqui você vai pensar que é o secretário de saúde de São Paulo ninguém conhece entendeu a gente tem que ver essas coisas pergunta é o atendimento que o povo tá recebendo lá no posto de saúde na UPA tá festa acabou tudo festas de Surubim todas acabadas a prefeita das festas é Ana Célia era assim que ela dizia não precisa você sair mais pra vertentes era ou não era pra Lemueiro pra Caruaru as festas vão ser de Surubim meu Deus do céu acabou as festas de Surubim até a vaquejada de Surubim ela não dá o suporte necessário que a vaquejada precisa pra ser uma grande festa agora a gente tem que aguentar porque só falta 11 meses e poucos dias pra eleição e 4 de outubro de 2020 a gente não vai nem lembrar de Ana Célia em Surubim nunca foi Ana Célia tá aí doido a gente não quer saber nem quem é essa mulher entendeu agora Sérgio as pretensões das pessoas são necessárias eu nunca me postei como vice-prefeito quero ser candidato a vereador sou candidato a vereador posto meu nome de novo pra nossa cidade escolher sou uma pessoa resolvida em tudo profissionalmente economicamente familiarmente em tudo sou tranquilo estou no lugar de batalha pra que o povo de Surubim tenha consciência e veja o que pode acontecer com nossa cidade você vê em 4 anos ela fez isso imagina em 8 em 8 anos 8 anos aí você imagina como essa cidade vai ficar você que tá em casa que pegou algumas perguntas que eu acho que você trabalha na prefeitura de Surubim você acha isso aqui que não é funcionário mas só quando eu ver a mulher a mulher você que tá em casa agora se você queira você vai pegar mais 4 anos de mandato de mandato você acha que ela vinha de Surubim sinceramente você conhece Bilfarias o histórico de Bilfarias já imaginou meu Deus do céu eu tinha até pena dessa nossa cidade agora as pesquisas tudo diz você acha por que Bilfarias e Ana Cé tá oferecendo dinheiro a todo mundo da oposição você acha por que porque a situação dela é boa é não filho a situação dela é muito ruim muito ruim mesmo porque a população hoje tem isso dentro dela o sentimento de retirar o dão da lavanderia pergunta ao senhor e aí pra gente finalizar se há possibilidade de Túlio Vieira se juntar ao doutor Valdir em Surubim para disputar a política lá da cidade olha veja só o dão de novo um forte abraço o doutor Valdir é uma pessoa muito querida uma pessoa muito boa entendeu os entendimentos que eles vão fazer eu não sei mas eu acho que poderia chegar a um entendimento os dois lá que eu não tenho nada contra entendeu eu acho que político tem que conversar a grande questão da política é aquela que a gente tem que se movimentar tem que conversar quando se há conversas há entendimentos agora quando não há conversa não tem entendimentos entendeu eu tô quando eu falo algumas vezes assim Túlio é meu candidato mas Túlio é uma pessoa totalmente acessível uma pessoa que conversa com as pessoas o Valdir sabe que já conversou com Túlio o doutor Joaquim sabe que já conversou com Túlio o Mourinho sabe que já conversou com Túlio entendeu e todo o Adenilson mesmo se quiser conversar com Túlio eu converso agora ele tem a pretensão dele que é legítima a pretensão das pessoas são legítimas a gente não pode dizer não meu candidato é melhor do que o outro se eu quero tem que ser o meu não eu não sou desse tipo a gente conversa a gente pode fazer várias conversas eu acho que só tem uma coisa ruim para o Sul Luminense a essa tô fora é na séria essa é péssima para a nossa cidade você veja a situação de nossa cidade hoje o Sul Luminense é péssima a situação o matador o público eu esquecendo teve um pedido uma ação de obrigação de fazer um pedido de interdição ela até agora não fez nada já pensou se o juiz meter a caneta e interditar quantos trabalhadores do ramo da carne vai ficar numa situação difícil quantos marchantes quantos produtores quantos vendedores quantas frateiras vai ficar numa situação difícil mas ela não imagina isso não ela não quer nem saber ela não quer nem saber por quê? ela vive mais no Recife do que aqui encontrar a Ana Célia como ganhar um prêmio da loteria em Surubim ela vai para a prefeitura e se esconde entendeu? agora o povo quem sabe o que vai fazer Sérgio terminando primeiramente eu esquecendo da escola das furnas dá uma passadinha lá dá uma passadinha lá tinha sainha vai ver a situação da escola das furnas dá tempo pelo menos consertar entendeu? vai lá fia manda uma secretária dar uma andadinha aí lá dá pelo menos para tu consertar falta 11 meses só depois de 4 de outubro tu nem aqui vai vir entendeu? só tem 11 meses para tu consertar vai lá fia ver como é a situação da escola é lastimável entendeu? é lastimável a situação que nós chegamos em Surubim população surubinense agora é preciso você ver não é acreditar no que eu estou falando aqui é ir lá e ver veja a situação vai lá no Céu Antônio Medeiros Sobrinho 3 anos e 10 meses na Lagoa da Vaca vê a situação no roteamento lá no bairro de São José vai lá no Pio 12 Anancel roteamento Pio 12 e vê a situação vai lá no Baraúna que você falou que as máquinas parou de chover as máquinas entram entra a onda Anancel a máquina ficou meu Deus do céu não anda em Surubim peça o povo do Mocotó aqui Anancel como é que estão as estradas vai lá a praça de chão de marinheiro vai lá Anancel vê vai dar tempo fazer tudinho para impactar o povo e o povo se enganar será que tu vai inventar de novo que vai não não deu tempo fazer agora o filme posto de saúde lá no Stefânio e eu estou investigando vi a situação do Stefânio tu sabe que eu não sou bobo eu estou investigando tu vai ter uma surpresa muito muito agradável entendeu a grande questão é essa eu estou aqui muito agradecido ao seu convite eu estou aqui à sua disposição quando você precisar de mim eu tenho aqui para o Vertentulé um carinho enorme né mando um abraço que eu sou político a todos os políticos ao amigo Dão a doutor Valdir a Inaldo que é meu amigo desde que eu era pequenininho que eu tenho uma grande admiração com o Inaldo eu gosto muito de Inaldo da família dele o ano que vem de novo a gente vai para a Cavaceira Inaldo para a festa do Bode Rei que eu adoro entendeu a gente sempre me dei muito bem com o Inaldo a Saldo Barbosa que eu esqueci também que é daqui das Vertentas que tem mais proximidade a doutor Valdir a Fia que é meu amigo a Esteninho que também é meu amigo entendeu a João que é meu amigo é todos aqui enfim que eu tenho uma ligação próxima entendeu o Esteninho completando hoje entendeu um abraço forte Esteninho parabéns está aniversariando hoje parabéns doutor Estenio Júnior o pai dele também é muito meu amigo doutor Estenio entendeu um abraço forte Esteninho entendeu e a gente tem assim de se movimentar porque eu dou exemplo quem não se movimenta quem não se já dizia o velho guerreiro Chacrinha quem não se comunica se trubica e o político tem que falar tem que ir tem que ter um espaçozinho bem pequenininho eu digo a todo político você tem que ocupar porque se não vier aí vem o sabidão da vida as anancelhas da vida aí eu ocupo o rocaz você deu bobeira o cara vem e ocupa o seu lugar entendeu agora a gente surubim deve ter um grande compromisso você eleitor avaliar vê veja a situação ontem eu tive uma grata satisfação e disse ao povo de surubim na rádio farol FM três contas do prefeito Tui Vieira já foi analisada pelo tribunal de contas três a 2016 que eles alardeavam aí que ia ser reprovada foi aprovada no dia 1 do 10 tudo é ficha limpa o eleitor olha muito a questão da ficha limpa em um ano e dez meses de anancelha ela já tem duas ações de improbidade aí você veja a situação a informação Obrigado.